Olha, a parada é a seguinte, fô, deu, é sério, deu ruim, chat. O pessoal tá lá com o coronavírus, né, que já é uma parada porque a gente tava em choque rolando lá na xeira, é um vírus, mano. E o problema dele é que ele espalha que nem a gripe, ele tem sintomas que parecem de doença, mas o bagulho é extremamente mortal, é um grau terrível. E aí o pessoal foi dar uma pesquisada sobre isso e achou uma coisa horrorosa, é o seguinte, o símbolo da empresa que está cuidando, né, tentando cuidar do coronavírus, é este aí. E esse, você provavelmente bateu o olho e reconheceu, né, você não reconheceu, é igualzinho o símbolo da Umbrella, mano. Umbrella Corporations, do Resident Evil, é sério, e se você acha que é pouco, tem mais. Os pacientes infectados com coronavírus se descontrolam e morrem a jugular do médico dos Estados Unidos, irmão. Você tem noção? É um vírus pra uma empresa com símbolo igual o da Umbrella que o infectado mordeu, e não acaba por aqui mais uma coincidência. Precisa abrir o Photoshop pra explicar pra vocês aqui, ó, peraí, vamos aí, ó, eu vou escrever aqui, ó. C, O, R, ó, de novo, N, A, corona, né, que é o vírus, é o vírus corona. Aí se a gente pega a letra R, joga ela pra cá, pega a letra A, joga ela pra cá, eu não preciso nem mexer no resto, velho, eu não preciso. Olha aqui que formou, Raccoon, parceiro. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Raccoon City, velho, olha aqui, ó, meu amigo, Raccoon City. A gente tá falando, mas Raccoon City é com dois Cs, tá faltando um C, então esse C, de acordo com o dicionário Burrelios de Fake News, ele se pronuncia C, sabe o que isso quer dizer? T, Raccoon, T, vírus. Minha nossa senhora, é o corona T-virus, velho, é um problema. E ó, eu vou pagar MP porque eu consegui, o pessoal falou, ah, eu joguei Resident Evil a vida inteira. Joga Resident Evil, tá tranquilo, vai ser fácil. E eu falei, não, não é o suficiente, porque aqui, ó, Resident Evil é aqui, né? Falei, não, vamos jogar um jogo de realidade, mano, pra eu ver se eu tô pronto pro Apocalipse Zumbi, entendeu? Então, eu fui ver, eu fiquei assustado com esse monte de Fake News. Porque, né, eu não vou fazer desserviço de compartilhar, é tudo mentira, tá? É isso aqui, assim, vamos lá, ó, isso aqui, né, ó, tem a teoria da conspiração, que do, 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 do coronavírus aí, que é o negócio, né? É a mesma coisa, esse é Fake News, já, tá? Não é verdade, tem os links da verdade aí. Outra coisa que é mentira é esse tweet do jornal Ghost, isso aqui também é mentira. Não teve nenhum paciente, esse tweet nunca nem sequer existiu. E Raconcee, bom, aí Raconcee é uma coincidência mesmo, é o citador. Mas, enfim, agora uma verdade é que, de fato, o coronavírus está espalhando pelo mundo, né, queridos? E aí já tem umas suspeitas de caso aqui no Brasil que eu tô gravando esse vídeo, eu não sei se até esse vídeo aí já foi confirmado. Mas, de todo jeito, tomem as precauções possíveis aí, né, evitem locais com grande concentração de pessoas. Você que trabalha com o público, se possível, trabalhe com uma mascarazinha, né, daquelas. É sério, é pela saúde de vocês, tá? Mas pensando nessa temática, como eu falei, vamos ver se eu estou pronto pra saber ver um apocalipse zumbi. Tem lançamento, é o jogo que eu sei que vocês vão jogar. Walking Dead Seeders, vem, que a gameplay vai ser irada. Vambora. Ok, então, vamos começar. Ahn, oi? Esse aqui é o mundo que tem o... Coronavírus, eu acho. Ai, meu Deus. Vai pra baixo. Opa, tá aqui, ó. E aqui eu aperto? Ai, eu tenho que segurar, ok. Eita! Oh, my... Show. Olha a minha mochila, gente. Vou pegar a comida aqui na minha mochilinha. Que gostoso. Tá, agora eu preciso curar. Eu pego aqui a bandagem e... Eita, nóis. Olha aí, ó. Ó. Eita, já é louco. Estou buscurados. Aqui tem um jornal. Ótimo. Depois eu posso secar o jornal com mais calma. Beleza. Ah, meu dedinho, dedinho. Ah, dedinho, dedinho. Beleza. Do lado esquerdo tem uma lanterna. Olha, que legal. Ah, ela recarrega quando eu balanço, ó. Ok. Ah... Pra se mover eu aqui. Press down the right to sprint. Hum, ok. Se eu apertar, eu corro, né? E aí, amigão? Eita, mais. Tá, peraí que o meu braço tá... Ai, ai, tá preso. Oh, não prende minha faca não, rapaz. Peraí. É assim, ó. Esse é o movimento, certo? Eu não sou muito bom nisso, não. Ok. Eu acho que eu estou começando a ficar mais preparado. E aí, você é o próximo? Vem. Não funcionou muito não, moça. Peraí. Beleza. Matar zumbis tá mais difícil do que eu pensei que seria, hein? Ai, ai. Pegarou. Me nega minha faca. Me nega minha faca. Uh, vamos lá. Agora vai, hein? Ui, quebrou. É bom saber que as coisas quebram. Bate na cabeça. Peraí, esse que eu soltei. Nossa, velho. Nossa, eu sou muito fã se você tomou em zumbizão. Deixa eu esperar um pouco, gente. Estou cansado. Vamos lá, tem mais um ainda. Eu estou muito fã. Ok, menos uma achada. Eu estou um pouco sujo. Estou com nojo. Mas vamos embora. Shake off. Balança ele para eles não te agarrarem. É isso? Ah, eles soltam. Entendi. Se eu me balançar, eles me soltam. Vai lá. Ah, é suave. Olha aí, ó. Cansa um pouco, mas dá. Tem mais um zumbilês. Olha aí, mano. Uma garra marminha. Pega a pistola. Beleza. Até que é simples. Pega a munição. E eu guardo aqui. Ok. Fale com a pessoa na saída para encontrar. E aí, amigão? Opa, tudo bom? Eu vim ajudar, moça. Você está com problema no meu país? Nossa, me dá arma. Arma. Eita, eu quase estou mentindo aqui, velho. Você é louco. E aí? Eita. Aquilo não era um zumbi, velho? Essas pessoas são perigosas. Gente, essas pessoas estão muito perigosas. Eu estou com medo. Caraca, velho. Espero que ninguém tenha visto no barquinho. Olá. Não, não vai dar oi, meu. O pessoal aqui é bem mal educado, sabe? Eu acho que esse negócio de coronavírus, todo mundo fica meio agressivo assim. Tudo bem. É, você é o brabo, né, mano? Tio, agora a parada é a seguinte. Eu quero sair daqui. Ele mandou eu encontrar com ele no cemitério, mas assim... Meu amigo. Meu amigo. Socorro. Socorro, meu Deus. Ai! Gente, eu morri? Gente, é o meu primeiro dia de sobrevivência no Brasil após coronavírus. Meu boneco está constantemente em movimento. Eu não sei se eu configurei alguma coisa errada. Eu não sei como funciona, mas um cemitério num mundo com zumbis nunca me parece uma boa ideia. Ah, pega o jornal. Ok, o jornal é aqui, não é? Gente, não é aqui o jornal? Eu lembrava disso aqui. Ah, não, é que eu estou apertando o botão errado. Ok. Um velho chamado Henry falou para eu me encontrar com ele no cemitério. Ele vai dividir os suprimentos comigo. Encontre o esconderijo do velho homem. Ok. Ih, mas acho que ele já morreu, hein, gente? Tá, ele parece que está morto. Ele me parece que está morto, então eu vou embora. Tem alguma coisa ali. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, minha Nossa Senhora. Vou chegar no chão, ó. Eu acabei de matar um zumbi. Tá, eu acho que tem coisa ali para trás. Eu não vou mecer naquele portão, porque tem um zumbi ali. Não me parece ser uma ideia muito inteligente. Ah, e tem outro zumbi ali, mas é um só? É um só eu consigo, calma. Pode vir, calma. Vem, vem. Vai, vai. Vai. Que cabeçadura. Peguei. E você não tem nada, né, que eu possa pegar assim. Tipo, nada. Não é não, ok. Nossa, gente! Matar zumbi é muito difícil, sério. Gente, de novo, assim. Se vocês estiverem 100% mortos, eu juro que eu não tenho problema com nenhum de vocês. Agora, o meu problema é se vocês não estiverem tão mortos assim, sabe? Se estiverem levemente mortos, é um problema. Não sei se pelas vezes vocês estão tudo muito mortos mesmo. Ah! Senhor? Oi? Moço? Moço? Oi? O que? O que você quer eu faça? Henry? Ah! É o tiozinho, meu amigo! Eu cheguei! Você falou pra eu vir, eu vi, moço! O que você precisa? Fala comigo! Ele falou pra eu ajudar uma criança, gente! Ok! Você virou um zumbi, Henry? Porra, Henry, eu tô aqui brincando com você e você dá uma dessa, velho! Bom, deixa ele aí. É bom que vira um alarme, né? Ele não vai sair daí, porque eu não tenho mais... Eita, o ônibus! Ele falou alguma coisa de ônibus. Ah, acho que essa era a base dele, hein, manos? Eu achei o cemitério! Olha, velho! Isso aqui, pera! Acho que eu já tô começando a achar saquei. Isso aqui, claramente... Ó, munições... Comida, restora a estâmina. Mas comida podre diminui sua vida. Medicina, recupera a vida. Bandagem, recupera a vida. A estâmina vai descer assim que você fizer movimentos. Ok. Revolver. Eu posso dar trek? Como que eu faço? Como que eu dou trek aqui? Tô dando trek na arma pra gente construir nossa primeira arma, certo? Vou lá no jornal. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma missão. Encontre dicas sobre a reserva. Esse é o esconderijo do homem véio. Um ônibus véio. É melhor olhar por aí. Encontrar as coisas que a gente tem da reserva. Não vai machucar alguém. Beleza. São flechas? São flechas. Posso carregar minhas flechas? Beleza. Eu não sei se eu posso usar flechas sem o arco, mas ia ser interessante, né? O que que... Ai! O que que é isso? Aqui eu ligo. Aqui eu sintonizo. Mas não dá pra ligar, porque eu não tenho bateria pelo jeito. E aí eu posso conversar com esse negócio aí. Ok. Ah, tem umas bancadas aqui, ó. Ô, beleza. Isso é interessante, que é uma arma. Não posso colocar aqui, porque eu acho que eu tenho alguma coisa. Será que eu consigo colocar desse outro lado aqui? Onde que eu vou colocar a arma? Não sei, gente. Mas eu tenho uma arma e eu não tenho... Beleza, mano. Tem várias coisas, ó. Arrume o rádio. O meu objetivo agora é arrumar o rádio. Caraca, esse é o mapa de lugares que eu posso ir, velho. Que legal. Tem uma faca aqui também. Cadê? Que ferramenta eu tô aqui mesmo? Eu tô com uma chave de fenda velha. Deixa eu deixar ela aqui. Ah, eu consigo guardar ela em algum lugar? Será? Tipo, aqui, assim? Ah, ok, ok. Então eu consigo arrumar meus itens aqui, pra levar nas viagens. Tem uma arma aqui, não tem? Essa aqui eu acho que é a que eu tenho que consertar, não é? Não tem que jogar essa no lixo. Ganhei pedaços... Ah, eu ganhei peças. É isso aí mesmo, é o que eu imaginei. Ok, é tudo bem intuitivo, mas até o momento tudo bem tranquilo. E a bateria, o que eu faço com ela? Bateria eu realmente não sei, mas peraí. Ah, não cai a bateria. Ok, ok. Parece que ele guardou na mochila. Eu tenho a boneca de voodoo, eu tenho alguma coisa aqui também. Uma faca de cozinha, que eu vou guardar aqui também. E eu tenho uma bandagem. Então essas são as coisas que eu tenho na minha mochila. Tá, deixa eu ver meu objetivo qual que é mesmo. Eu preciso dormir até de manhã, quando vai ficar seguro de viajar. Então tá bom. Então eu preciso arrumar... Bom, a princípio meu objetivo é dormir, então vamos dormir. Mas esses itens aqui, só consigo pegar eles? Tipo, isso aqui eu posso guardar na minha mochila. Crânio. Um candelabro. Beleza. De dia dá menos medo. Agora como que eu posso fazer com o equipamento, velho? Porque tipo, eu não sei até onde realmente é uma boa ideia levar um revólver. Mas eu vou levar um revólver aqui. Certo? E vou levar uma faca. Ok, uma faca na mão. Vambora. Deixa eu dar uma olhada no meu objetivo. Puxo o livrinho. Tá, eu tenho que arrumar o rádio de algum jeito. Tá, eu preciso achar as peças. Ah, mas de dia agora eu tô porra. Agora eu consigo enxergar, velho. Ah, tem coisas aqui, ó. O que que é isso aqui? Tem comida. Se eu quiser recuperar a minha estâmina, mas no momento não. Receitas, as receitas brancas eu libero novos itens. As azuis eu faço upgrade. E as verdes são especiais. Eu preciso de metal e pregos e tal. Talvez eu consiga achar esses itens por aí. Deve ser esse o caminho, né? Deixa eu ver por onde eu consigo ir nessa... Olha, tem coisa pra cá, gente. Você. Ah, é um mapa. Ah, eu seleciono pra viajar. Isso? Peraí, pelo jeito eu viajo por aqui, ó. Eu fui pra esse lugar, mano. Nossa, eu tô aprendendo tudo, velho. Não é fácil esse negócio de lidar com um vírus de mortal. Eu tô pegando tudo, velho. Eu não sei o que que é. Oi, qual que é o seu nome? Quem? Mas você atirou em alguém? Ela atirou em alguém, gente. Ela tá me falando. Calma, fica calma. Fica calma. Tá tudo... Calma, calma. Calma, eu fui fazer um carinho. Ih, ela precisa de alguém pra ajudar ela. Peraí, ela falou que ela precisa de alguém pra matar o marido dela. Ah, ela falou aqui, ó. É o seguinte. Ela precisa de alguém pra matar o marido dela? Segundo andar da mansão azul. Na rua. Coitada, velho. Ela perdeu a família inteira. Ela pediu várias ajudas aí, guys. Ela pediu pra eu ir lá matar o marido dela. Aí ela falou que eu vou poder pegar tudo que tá no cofre. Que ela vai me dar a senha se eu matar ele, tá ligado? E aí o que ela falou é só que eu tenho que ficar ligeiro. Porque talvez tenham mais zumbis aqui em breve, tá ligado? Mas que difícil, né? E aí ela falou. Mata o meu marido. Traz a aliança dele. Seria 500 milhões de coisas aí. A gente já vai fazer um baita de um trampo. Aqui, isso aqui é um zumbi. Vem, zumbi. Vem, vem. Sabe, caro amigo, isso é bem nojento. Vambora. Tem nada aqui. Essas mesas aqui da agora pouco tava cheio de... Olha, por ali tem um muro. Ali, ó. Mansão azul, segundo andar. É ali. Eu não vou nem gastar minha faca matando esse cara aí, porque eu não preciso no momento. Isso aqui vai ser um problema meu no apocalipse. Porque na vida real eu sou bem ruim pra escalar muros, viu? Ok. E se eu precisar voltar, lascou, né? Porque eu não sei nada com... Isso é uma pessoa morta ou um boneco? Eu não sei. Tem um porão aqui que eu tô um pouco com medo, mas eu acho que é o seguinte, ó. Ah, gente. Olha aí, ó. Rapaz, cuidado até pra dar uma deitadinha aqui, é uma relaxada, né? Mas vambora. Garrafa. Vida, mais coisa. Ai, caceta. Tá. Calma que tem mais. Oi, zumbi. Oi, zumbi. Vem, zumbi. Vem, vem. Vem, bopora. Ah. Um por um é fácil, manos. O foda é sempre as hordas, né? Tá, bora pra chutar minha faca. Vem, mais um. Vem. Vem. Aí, isso aí, ó. O que eu falei, ó. De um por um é tranquilo. A horda pode dar um pouquinho de trabalho. Guardar isso aqui. Procurar a chave da mulher. Não, antena. Bateria. Marido. Alô. Ô, moço. Vem cá. É você que eu tô procurando. Vem. Pode vir. Pode vir. Isso, que desculpa. Tchau. Não é pra você fazer isso. Ele escreveu uma carta pra ela. Olha que dó. Eu estou desculpado. Eu tive que te abençoe. Uma esperança. Nosso filho morreu por minha mão. Bom, esse é o anel que eu preciso, né? Ele tá falando que ele matou os filhos. Eu tô bem achando pesado isso aqui, mas tudo bem. Nossa, ele matou... Nossa, que horror, velho. Meu Deus. Bom, isso aqui eu quero roubar. Você viu? A criança tá morta agora. Isso que é o ruim, né, velho? As coisas ficam malucas, gente. Tá na hora de ir lá pra minha base já arrumar as coisas, hein? Deixa eu ver um negocinho aqui. Bora. Acabei de pegar um pouco de stamina. Parece que tava podre também, né? Tá tudo podre nessa bagaça. Agora, o negócio ainda tá perdido aí pelo chão. Qualquer coisa, eu sei que eu posso voltar aqui, ó. Uma casa tranquila. Eu limpei os zumbis. Ai, ai! Foi uma armadilha, velho. Mano, deu muito bom. Sério. Agora eu preciso ver se eu consigo pular esse muro aqui, né? Vem, zumbizinho. Vem, pode vir. Vem, 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 vem. Opa. Tudo por um é tranquilo de matar. Vai. E ela falou que ela ia me dar a senha de um cofre, mas eu vou precisar voltar lá. É que era só um... Pô, já foi metade do dia, velho. E de noite eu sinto que o bagulho aqui vai ficar mais louco. Mas eu consegui cumprir uma missão, velho. Eu vou muito sobreviver ao apocalipse. Ai, cheguei, meu amigo. Ah, eu preciso te dar um anel. É isso? Pera. Pera. De nada, viu? Eu sei, eu sou um cara muito legal. Fico feliz que eu pude ajudar. Eu não vou frustrar ele. Ele já matou as crianças, né? Ela me deu a senha do cofre. Escondido no Blue Palace. 0822. Certo? Nem adianta muito eu ir lá. Por quê? Isso aqui é o mapa. É onde eu tô ali, né? É, aqui é a saída. Beleza. Eu sei que na mansão azul, né? Eu consigo ir lá e pegar o Belego Neves lá. O cofre. 0822. Mas eu não tenho espaço no inventário. Então não é o momento de eu ir ainda, né? Eu posso continuar e ir embora. Eu acho que eu vou voltar pra minha base. Agora que eu já tô tranquilo. Cadê? Vamos pro esgoto. Pra eu poder concluir, meu amigo, eu tenho um monte de lixo pra reciclar e transformar o material e tentar arrumar aquele rádio. Eu não sei como que eu vou arrumar aquele rádio, no final das contas, né? Porque ele fala pra eu pegar um item que eu nem sei o nome. Será que minha casa é sempre... Pô, o cemitério é sempre seguro. Olha que seu bonito. O cemitério é sempre seguro, hein, mano? Isso é mó bom, velho. Poder vir pra cá e não ter que se preocupar com nada. Só em arrumar o meu loot pra ir pra missão é bem legal. Beleza. Aí eu venho pra cá. Pega a mochilinha. Nossa, é muita coisa, né, velho? Então, por exemplo, isso aqui, ó. Boa, manos. Garrafa. Ó, tem mais um monte de coisa aqui, velho. Ó, o cinzeiro. Cadê o cinzeiro? Pega o cinzeiro. Opa, essa tátua aqui é especial também. As coisas especiais, será que eu tenho como guardar por aqui? Ah, então meus materiais, ó. E é isso, manos. Eu vou ter que acabar por aqui. Porque eu, na vida real, assim, ó. Esse aqui, ó. Que tá balançando o dedinho aqui, ó. Ele tá quase vomitando. Porque é isso. Viar a gente fica um pouco tonto. Mas eu tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente volta antes que eu desmaie aqui. Então, tchau, tchau. Uou! Então, é isso. Queria agradecer a todos vocês que assistiram. Eu sei que eu estou um pouco sumido do YouTube. Eu não queria ficar sem nada. Eu estou me adaptando ainda pra conteúdo todos os dias. Mas em breve vocês ouvirão mais de mim, tá bom? Mas por enquanto é muito importante que você dê seu like. Se você chegou até aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Porque tem muito conteúdo pra sair. E muito obrigado pelo carinho de vocês sempre. Lembrando, live tá rolando todo dia, tá bom? Então não perde as lives. Mas, assim, vídeo eu sei que eu tô meio ausente. Mas pro tempo eu volto. É nóis. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau.